Segundo o porta-voz da organização, Jane Howard, depois da primeira fase de distribuição emergencial de alimentos, enquanto as tempestades atingiam o país no início do ano, eles agora entraram para uma nova fase de recuperação, que deve durar até março de 2020. O PAN está a ajudar as pessoas a reconstruir suas aldeias, consertar estradas e projetos de irrigação, para tentar construir seus ativos e nós realmente pagamos com comida, para que possam construir as suas comunidades a longo prazo, explicou ela. Moçambique foi atingido por ciclones consecutivos, deixando cerca de 1,6 milhões de pessoas sem alimentação diária suficiente.